Fala pessoal, pense o seguinte, você está aí no seu dia-a-dia lotado com um monte de coisa para fazer, percebe que sua equipe não está rendendo tanto e você não sabe exatamente por que está com tanta tarefa aparecendo, por que essa galera não consegue direcionar porque realmente é útil. Você percebe que a maior parte das tarefas que está ocupando o tempo seu e da sua equipe nem precisaria estar sendo feita assim em primeira instância, parece que o negócio está carregado, sabe? Então, é exatamente para você que percebe que a sua equipe poderia render muito mais, que é o Nimble Trabalha. Nós ajudamos que as equipes sejam muito mais focadas no que realmente gera valor para a empresa. A gente fala que a gente ajuda que a equipe tenha uma operação muito mais estratégica. E como assim estratégica, Adriano? Pensa só o seguinte, você tem um milhão de coisas para fazer, certo? Desse um milhão de coisas que você precisa fazer, o que realmente você quer alcançar? Que resultado que você quer chegar na sua empresa? Bom, estou aqui considerando que você tem um planejamento estratégico e talvez a sua equipe entenda, mas se não tiver um planejamento estratégico, aí é o primeiro ponto. Você precisa saber exatamente onde que você quer chegar, o que você quer alcançar até o final do ano. Você quer cliente satisfeito? Você quer faturar bastante? Você quer ter uma equipe maravilhosa? Você quer ser reconhecido por todo mundo? O que exatamente você quer? A gente ajuda a direcionar quais são essas metas. Se você já tem um planejamento estratégico, a gente colhe isso do seu planejamento estratégico e a gente transforma isso em números de conquistas reais, não números de trabalho. Número de conquistas, coisas que você chegará ao final do ano tendo alcançado com um ótimo patamar de satisfação, que você perceba que você conseguiu chegar lá. Mas se hoje você não está tendo essa percepção, provavelmente é porque aquilo que você quer alcançar no ano, a hora que a gente começa a desmembrar, o que a sua empresa tem que alcançar em períodos menores, como um trimestre, fica muito duvidoso, o que cada setor ou equipe precisam entregar, fica pior ainda. Se a gente não sabe quais são os passos que nós precisamos entregar hoje para chegar naquele longínquo resultado do final do ano, fica ainda mais difícil de eu priorizar, por exemplo, as maiores atividades do mês. Se eu não consigo ter esse tipo de priorização, o que acontece? Nós temos um cenário muito mais grave de as pessoas trabalharem baseada em urgência, elas não conseguem definir o que eu tenho que fazer hoje para entregar o resultado amanhã, que vai contribuir com o resultado do mês e vai fazer alcançar o resultado do ano. As pessoas vão trabalhar em cima de quem grita mais, o que é mais urgente, da tarefa que parece que vai dar o maior problema, o que não é uma forma estratégica de trabalhar. Pense que a sua equipe precisa ser capaz de decidir a cada semana, mesmo sem a sua interferência, o que cada um dos setores fará por ser mais prioritário para ajudar a sua equipe a chegar ao resultado do ano. E é exatamente isso que nós fazemos. A gente ajuda a definir essa estruturação do plano de metas desde o ano até a semana para cada uma das equipes da sua empresa. Mas, Adriano, eu tenho somente uma equipe. Não tem problema. Ainda assim, é extremamente comum que as pessoas não estejam bem alinhadas ao resultado que você quer entregar. A partir do momento que você tem clareza plena de o que você quer alcançar, a gente ajuda a sua liderança a organizar o seu plano de metas, a sua rotina gerencial e guiar a sua equipe baseada em métricas. Toda a sua equipe vai rotineiramente poder avaliar qual o resultado que está sendo entregue por período, mês, semana, trimestre, o período que você quiser. Toda a sua equipe vai poder avaliar quem é a pessoa responsável por entregar cada um dos resultados responsável, mas pode contar com toda a sua equipe, com o apoio dos demais, qual o número, quão longe nós estamos e quais são as áreas que são mais prioritárias para a gente poder organizar. Por que a gente precisa dedicar mais atenção? Porque se não dedicarmos atenção, a gente não chega onde a gente quer. É exatamente isso que a gente ajuda vocês a estipularem. Que a rotina de decisão da sua equipe seja toda baseada em qual indicador a empresa precisa bater, em qual meta precisa ser alcançada. Você terá capacidade de avaliar o que aconteceu em cada uma das semanas, das reuniões, dos encontros e que decisões a equipe tomou para poder levar a uma melhoria desses resultados. Você vai saber quais são as tarefas estratégicas que a equipe está trabalhando, o que está atrasado, o que não está atrasado e por que cada tarefa existe. Quando que cada uma dessas tarefas foi elencada, para bater qual resultado, qual meta, você vai saber sobre todo o plantel de decisões em cada uma das equipes e as equipes serão organizadas através de padrões, de processos, que é a forma correta. Adriano, quem vai criar esses processos? A própria equipe. E eles são os bons em definir isso. Nós somente implantamos a cultura das pessoas prestarem conta ao processo. Aquilo que é descrito como a forma de trabalho é o que precisa ser guiado. Pode ser no comercial, pode ser na parte de usar uma ferramenta, pode ser no que for necessário para a sua equipe. A ferramenta consegue integralizar de qual número precisa ser alcançado, quem está trabalhando em qual tarefa, por que foi tomada essa decisão e como isso reverte em melhoria no processo da sua equipe. Quem tem que seguir esse processo e caso não tenha sido alcançado ou realizado esse processo, a gente pode fazer uma série de análises sobre por que isso não foi alcançado, qual é a dificuldade que foi tida, quem falou o quê, quem precisa de ajuda. Tudo isso fica documentado. Você pode, inclusive, gerenciar os projetos que você tem, que são mais complexos e que levam mais tempo para monitorar essas coisas, estão dentro do prazo ou não. Ou construir processos de Kanban, de avaliar se as rotinas estão sendo executadas, se o treinamento de entrada de novos colaboradores está sendo respeitado, se ele está completo, para que você tenha, pouco a pouco, uma equipe muito mais estruturada e todos, 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 semana após semana, direcionados para a meta que você precisa alcançar na sua empresa. Então, somente que, formalizando, nós da Unimbo ajudamos você a definir com clareza o que você quer alcançar, quais resultados representam que você bateu suas metas. A gente implanta a ferramenta para gerenciar todo o avanço de meta de todas as suas equipes. Implantamos a rotina onde os seus líderes vão poder acompanhar o resultado da sua equipe para garantir que tudo o que está acontecendo seja conhecido, documentado, que o que está dando errado seja corrigido em processo e o que está dando certo seja fortalecido e que vocês possam se precaver de situações como, por exemplo, uma falta de venda ou um excesso de vendas. Além disso, a gente garante que essa rotina gerencial aconteça porque nós acompanhamos os seus líderes por quatro meses em toda reunião, uma reunião por semana, para garantir que cada uma dessas lideranças seja capaz de entregar um resultado claro daquilo que você busca na sua empresa, na sua instituição, aí com a sua equipe. Para saber mais, agenda aqui com a gente, para a gente apresentar com mais detalhes, avaliar quais são as suas necessidades, que a gente vai ajudar você a ter uma equipe muito mais estratégica e muito mais produtiva. Obrigado, pessoal. Até mais.